Nós conversamos agora com o Vitor Farinelli, que é jornalista e correspondente do Chile e do Ópera Mundi. Olá, Vitor Farinelli, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo. Olá, boa tarde a todos aí. Bom, vamos falar aqui nessas próximas 30 horas que faltam para começar a jornada que vai decidir quem será o próximo presidente do Chile. Pois é, Vitor. Na última semana, os anos se acirraram entre os dois candidatos, o Castro e o Boric. Fala pra gente como que foi chegar esse domingo com esses dois candidatos aí. O Boric, logo depois do primeiro turno, subiu um pouco nas intenções de voto, mas parece que chega esse domingo meio incerto, né? Como que vai ser o pleito. Fala pra gente como é que está a situação aí no Chile. Então, como você falou na sua introdução, essa campanha no segundo turno começou com o Castro largando na frente, porque ele ganhou o primeiro turno por uma pequena margem, né? De 2%, que seria como 150 mil votos. Isso foi a menor vitória em primeiro turno na história das eleições chilenas pós-ditadura do Pinochet, né? E apesar dessa pequena vantagem, o cenário estava incerto. O Boric, como você falou, largou na frente durante a campanha, porque nas primeiras semanas de campanha, ele conseguiu adquirir muitos apoios importantes aqui, importantes internamente para o Chile, né? Como, por exemplo, a médica Esquiacitis, que era presidenta da Associação dos Médicos do Chile, virou como uma popstar durante a pandemia, inclusive chegou a ser cogitada como presidenciável. Ela largou a Associação Médica para virar como uma espécie de porta-voz da campanha do Boric, né? Entre outros apoios importantes que o Boric assumiu e que o Caste meio que perdeu muito tempo, ele viajou para os Estados Unidos, ele tentou apoio de outros candidatos de direita que ficaram pelo caminho no primeiro turno e ele perdeu muito tempo e o Boric largou na frente. Durante a campanha, essa diferença que as pesquisas davam para o Boric no começo foi diminuindo, né? A gente chegou nessa última semana agora com uma diferença bem pequena, inclusive com algumas pesquisas dando vantagem para o Caste, mas a maioria ainda dando vantagem para o Boric, mas sempre com uma margem pequena de 4% ou 5%. Imagino que o cenário hoje, mesmo com o Boric tendo ido melhor que o Caste, no último debate que aconteceu na segunda-feira, e também com o apoio da Bachelet à candidatura de Boric, que também é muito importante, né? A ex-presidenta Michele Bachelet, que também atualmente é alta comissária dos Direitos Humanos da ONU, né? Mesmo com esses fatores, eu acho que a diferença no momento ainda deve ser muito pequena e provavelmente a diferença que a gente vai ver nas urnas no domingo vai ser uma diferença bem pequena para quem for o vencedor, seja a Boric ou seja a Caste. É, a gente observando as porcentagens é quase que um empate técnico, né? Exato. Enfim, como a gente está considerando a flutuação do desvio padrão dos dois. Eu queria saber o seguinte, Vitor, o que você tem para contar para a gente hoje sobre as vantagens e desvantagens, não politicamente, veja bem, não com relação a plano de governo, não, de chances mesmo. O que pesa a favor e contra o Boric para ele vencer e contra o Caste, a favor e contra? Você diz respeito em como se desenvolveu a campanha? Não, quais as chances reais para um ou outro ganhar? O que pesa contra ou a favor, entendeu? Não sei se eu me fiz entender aqui. Sim, sim, sim. Assim, os pontos fortes da campanha do Boric, o eleitor do Boric, o que chama a atenção dele, é que o programa do Gabriel Boric, ele aponta muito mais ao que foram as demandas da revolta social que aconteceu no Chile em 2019. Você tem um candidato que apoia fortemente a Assembleia Constituinte, que está em desenvolvimento, a Assembleia Constituinte começou a trabalhar em julho passado, e deve entregar o seu texto final em julho do ano que vem, e em paralelo a isso o Boric mostra um programa de governo que vai de encontro a muitas das coisas que as pessoas estão esperando que também estejam na nova Constituição, que é maior direito à saúde, maior direito à educação, acesso à água, que aqui no Chile é privatizado, a tudo aquilo que não cabe na Constituição, o Boric assumiu como parte do seu programa. Por exemplo, o fim do sistema de pensões no Chile, que foi instalado durante o governo do Pinochet, e que é completamente entregue às empresas privadas. O Boric diz que vai acabar com esse sistema e vai iniciar um sistema de seguridade social parecido com o que existe no Brasil, com um sistema de repartição. Essa é a promessa dele, também promete aumentar o salário mínimo, também promete coisas que têm a ver muito mais com demandas sociais. Enquanto o eleitor do Caste, os principais anseios dele são um pouco a coisa da segurança, porque a criminalidade do Chile, obviamente, não se compara com o que acontece no Brasil, mas os números mostram um aumento da criminalidade muito acima do considerado normal aqui no Chile. E também tem um pouco da questão do medo. A campanha do Caste foi muito enfocada na questão do medo, um pouco também por lança da criminalidade, e também por causa de questões como, por exemplo, a imigração. Tem um discurso anti-imigrante muito forte, e que explica, por exemplo, por que o Caste teve muita votação no norte do Chile, na região das fronteiras onde normalmente entram imigrantes venezuelanos e colombianos especificamente. E também tem um pequeno refluxo da revolta, que é também com relação à questão do medo, aquelas pessoas que se sentem... Quando chegou a revolta, todo mundo queria mudar tudo, e tem sempre aquele percentual da população que tem medo de que as coisas mudem muito ou mudem muito rápido. Então, o Caste meio que falou, votem em mim porque eu sou uma mudança. Lógico que ele não vai falar que vai continuar com o governo do Sebastião Pinheira, que é um governo terrivelmente mal avaliado, mas ele oferece uma mudança com ordem e sem tanto essa coisa acelerada, que o Boric, por ser um cara mais jovem, de 35 anos, ele fala para uma geração que quer que as coisas mudem muito rapidamente. Inclusive, se você vê a pesquisa, você vê que a questão de idade é muito importante. O eleitorado de até 40, 45 anos, o Boric arrasa nesse pessoal, e de 45 anos para cima, a maior vantagem é do José Antônio Caste, que é essa geração que não quer, às vezes não quer nenhuma mudança, ou quer mudanças, mas não tão rapidamente. Vitor, essa semana também, a campanha do Boric recebeu um apoio de intelectuais, políticos, enfim, artistas europeus, uma carta assinada por mais de 80 personalidades da Europa, e no texto, essas personalidades salientam que o Caste é um ultraconservador, anti-imigração, como você bem falou, e um admirador do presidente Jair Bolsonaro. Como é que repercutiu essa carta aí em apoio ao Boric? São vários apoios de intelectuais, de artistas. Hoje, por exemplo, saiu o Peter Gabriel, um músico britânico muito famoso. José Miguel Serra, que é um músico também espanhol, muito conhecido aqui no Chile. E vários artistas, Roger Waters, por exemplo, como sempre, apoiando uma candidatura de esquerda, economistas, como você falou, intelectuais, não só da economia, mas principalmente economistas como Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, a prefeita de Paris, Ana Hidalgo, também manifestou. Isso tem ajudado muito o Boric, principalmente, porque o Caste não tem muitos apoios. Entre os poucos apoios que o Caste recebeu internacionalmente falando, tem os filhos do Bolsonaro. O Bolsonaro mesmo não chegou a nenhuma mensagem a favor dele aqui no Chile repercutindo, mas os filhos sim. E o escritor Mario Vargas Llosa, peruano, o prêmio Nobel de Literatura, que foi a única pessoa de maior destaque que manifestou o seu apoio ao Caste, dizendo que ele não é de extrema-direita, o que também ficou meio estranho, porque todo mundo sabe, pelo menos aqui no Chile, que o Caste apoiou, em seu momento, o governo Pinochet. Agora ele tenta se desmarcar um pouco, dizendo que foi um bom governo, mas que violou os direitos humanos. E ele apoia só a parte econômica, embora isso também seja muito questionável. Mas, enfim, é o único grande apoio internacional. Então, nesse sentido, sim, o Boric tem essa questão a favor, que ele tem muito mais apoios de gente importante dentro e fora do Chile, que o José Antônio Caste. Agora, o Vargas Llosa apoiar o Caste surpreende um total de zero pessoas, né, Vitor? Sim, sim. Depois que ele apoiou até o Fujimori, que foi o cara que perseguiu ele no Peru, já não surpreende mais nada. Exatamente. Na treta dele, do Gabo, eu sou o Gabriel Garcia Marques, com certeza. E com isso, eu quero agradecer demais a participação do jornalista Vitor Farinelli, correspondente no Chile do site Ópera Mundi. Vitor, obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, boa tarde a todos. Boa tarde. Abraço. Abraço.